Também agora os processos, não antes de anunciar os processos do bloco, é sobre a ordem de julgamento e as preferências. Preste o secretário que anuncia a ordem de julgamento, se é a pedido de preferência ou sustentação oral. Bom dia, gostaria de informar que não há itens destacados do bloco, há itens retirados do bloco, o item 8, 11 e 12, foi retirado também da pauta o item 5, e informo que o item 7 do bloco tem uma pequena retificação que deve ser constada, que é para informar apenas que houve inclusão da tarifa da modalidade convencional no subgrupo A4 na tabela 1 da minuta da resolução homologatória anteriormente disponibilizada na internet. Informo ainda que há pedido de sustentação oral para o item 4. A ordem da deliberação será primeiro bloco, com exceção dos itens 8, 11 e 12, que foram retirados de pauta, e depois os itens na ordem, itens 6, 1, 2, 3 e 4. Ok, então está retirado de pauta o item 5, 8, 11 e 12. Então vamos passar a deliberação do bloco, o bloco que compõe os itens 7 a 34, excluindo aqueles que já foram tirados de pauta. Então questiono os diretores se tem algum ajuste no bloco, o secretário já mencionou o ajuste no item 7, então submeto a deliberação o bloco. Aprovado, como está? Voto pela aprovação dos itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco, com exceção do item 10. Nesse item eu atuei como superintendente na SFE, razão pela qual encontro-me impedido para deliberar sobre esse item. Quanto aos demais, voto pela aprovação integral. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo então que o bloco está aprovado por unanimidade dos diretores e o item 10, com a especificidade de estar aprovado por unanimidade de três diretores em razão do impedimento do diretor Sandoval. Então vamos à ordem da pauta, peço ao secretário que chame o primeiro item.